As novidades rolam aqui e eu sou positiva A CIDADE NO BRASIL Não tenho dúvida que aqui hoje a fundação do SimComércio Ela unifica já uma grande expectativa que tinha aqui Dessa organização do comércio em torno do sindicato É claro que o sindicato aqui a partir de hoje Tem inúmeras lutas que podem e que devem ser alcançadas Como a criação aqui do SESC, SENAI Enfim, várias outras instituições que podem vir para Guanabia A partir de hoje, a partir dessa pedra inicial aqui Que é o lançamento aqui do sindicato do comércio Dizer que isso é extremamente importante Porque faz com que aproxime mais o sindicato de Guanabia Com o sindicato dos comerciários Para que eles, de uma forma harmônica, busquem o entendimento das classes Enfim, isso não resta dúvida que busca que o objetivo único É o desenvolvimento de nossa região e o desenvolvimento, a capacitação dos nossos colaboradores E de todas as nossas empresas A nossa missão do sindicato é representar o comerciante de Guanabia e região Para unir e trazer novos cursos como o SENAC, o SESC Então essa importância para nós é ótima Desde quando todos se filiam ao sindicato Música Música